Música Hey! Seja bem-vindo ao Inglore, meu nome é Jeff Oliver e hoje pessoal é o seguinte Trago mais uma partida aqui de batalha de inscritos e vamos ver aqui quais serão as lindas jogadas desses meus inscritos queridos Vamos lá, eles já deram um ban ali no Taka e um ban também no Ren E parece que todo mundo quer o Samuel, que isso? Isso, três ali já marcando o Samuel e vamos ver quem vai pegar primeiro, hein? Isso aí, a equipe azul ali já pegou ali um Ringo e a equipe vermelha provavelmente vai pegar o Samuel agora ali E vejamos, é uma Côxica? Três? Então isso aí, foram com a Côxica mesmo e provavelmente agora sai o Samuel, hein? Vox, vamos ver, será que é o Vox? Tomara que seja o Vox, quero muito ver um Vox aqui em jogo contra esse Ringo É aquela velha batalha clássica Ringo contra o Vox Isso aí, temos um Vox e será um Vox WP, hein? Ou será que vai fazer uma equipe totalmente cristal? Vejamos agora qual será o Jungle e o suporte da equipe azul Um Black, boa! Faz muito tempo que eu não vejo um Black por aqui E eu acho que nas partidas de batalha de inscritos tivemos apenas um que foi na última batalha de inscritos Um Black que foi o único e vamos ver como isso se sai agora na Jungle Será um Black CP, é um Black que está forte nessa atualização Um Black cristal está muito forte nessa nova atualização E vamos ver o que ele pode fazer em cima dessa Côxica aí E também pegar um Ardan ali, eu já estava me esquecendo de mencioná-lo E um Finn também Antes de tudo, pessoal, peço que ganhe seu like aqui embaixo Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações Esses são os inscritos que irão participar dessa partida Vamos ao jogo! E a partida começando, amigo! Vamos ver aqui o que esses inscritos têm a nos oferecer hoje Quero ver ótimas jogadas aqui hoje, hein? Olha pra essa skin aí do Finn Que skin maravilhosa Peraí, ele está se escondendo atrás do mato Sai daí, filho! Vamos te mostrar um pouco O Vox ali com a skin 3 também Esses caras estão ostentando hoje, hein? Bom, até o momento aqui as equipes estão apenas farmando Na jungle e na lane também A equipe azul foi a primeira a chegar ali próximo à loja Ela farmou de uma forma mais segura Começou a farmar lá na frente Pra evitar esse confronto inicial aí Eles sabem o quanto a Côxica está forte nessa atualização E querem evitar confrontos Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está a lane nesse momento E o Ringo partiu pra cima ali, hein? Ah, mas não fez lá muita coisa Só foi pra ameaçar um pouquinho mesmo Esse momento aqui de farms iniciais do jogo É o mais importante Esses farms iniciais aqui são os mais difíceis Os heróis estão com pouca velocidade de ataque Pouco dano E é bem difícil farmar nesses momentos No late game, lá no final do jogo É bem fácil de farmar Eles já estão com muito dano Dois hits apenas já elimina qualquer minion desses aí Agora esse início aqui é muito complicado Então cada farmzinho que você consegue é mais do que seu adversário Faz toda a diferença aí no decorrer do jogo E pelo que eu vejo ali A Côxica e o Finn já estão avançando Pra tentar dar um gank ali no Ringo E conseguiram apenas causar um dano O Finn posicionou uma mina ali Só que eu não acho que foi uma mina bem posicionada Assim que o adversário entrar naquele mato ali Vai destruir a mina O Black chegou ali, mas só foi pra dar uma ameaçada mesmo Meteu o espeto ali nas costelas do Vox Apenas pra dar aquele medinho, sabe? Tipo, tô aqui, tô aqui, cara Cuidado O Finn tá um pouquinho ali É... Mantendo o posicionamento na lane Ele está com medo que o Vox seja gankado ali pelo Black Ih, mas o Black, ele viu que o Black não tá ali Agora ele vai dar uma recuada Provavelmente ajudar a Côxica Mas parece que não Ele vai ficar lá mesmo A Côxica já está farmando aqui sozinha Pra ela mole farmar Côxica é um herói que é muito forte no início do jogo Então farmar na jungle não é nenhum problema pra ela O Vox já está descendo aqui pra comprarem juntos E essa é uma ótima ideia Eles têm realmente que ir pra loja todos juntos Pra evitar aí uma dor de cabeça lá na frente As equipes estão muito próximas Esse momento aqui de comprar na loja é muito tenso Estão próximos Podem iniciar uma TF a qualquer momento O Vox tá apenas com metade da vida O Black apenas meteu o espeto ali no pé da orelha da Côxica Mas não fez lá muita coisa Foi só pra ameaçar mais uma vez Esse gosta de ameaçar, hein? Essa skin do Black aqui ele está em estilo um espadashi japonês Essa skin aqui está bem maneira Eu fico curioso pra saber como será A skin 3 do Black Será que vai ser mesmo um samurai? Um espadashi? Meio que Estilo a roupa de samurai do Ringo aqui Esse Ringo aqui é um Ringo samurai É um Shogun E eu acho que vai ser meio que parecida A skin 3 do Black A menos que eles mudem totalmente É algo que os artistas do Vainglory gostam muito de fazer Assim como fizeram com o Skaf Que era um dragão de fogo Transformado em dragão de gelo Quem sabe até o Black aí Eles transformam em um cavaleiro medieval Algo do tipo Com uma espada aí Semelhante a uma Excalibur Bom, essa é uma possibilidade Eu sei que dê uma voada aí Mas vocês sabem como é A gente espera um tipo de skin Os caras fazem uma totalmente diferente Então isso é provável até que aconteça Começou ali uma TF Mas aquele tipo de TF Que ambos estão se estudando Vendo qual dano que a equipe adversária pode causar Mas a coxa não tem essa não A coxa foi pra cima e quase levou o Black ali E a equipe azul levou a pior aí Nessas trocas de golpes Todos ficaram com pouca vida Acabaram recuando O Black e o Ardan Voltaram pra farmar ali E vamos ver o que é que vai dar nesse jogo As equipes estão se estudando muito Pessoal, eu esqueci de mencionar aí Uma nova regra aí Não é nem uma regra Na verdade é uma exigência Para a batalha de inscritos Só um minuto que daqui a pouco Continuo falando Que vai rolar ali um 3 vs 2 E parece que o suporte vai cair Dessa vez Tá sofrendo muito dano ali o Ardan E foi eliminado É o primeiro abaixo Para a equipe vermelha Em quase 5 minutos de jogo Voltando ao assunto pessoal A única exigência que temos aqui agora Para a batalha de inscritos É o seguinte Não será mais Permitido Jogar Se você não tiver oito heróis Se você ainda não tiver nível 10 E for capacitado para jogar No modo draft No modo que É um modo de banimentos E ele torna mais interessante o jogo Então agora Apenas os inscritos Que já tem oito heróis E já tem nível 10 Podem participar da batalha de inscritos Eu sei que alguns vão ficar chateados Ah olha Eu comecei a jogar agora Eu não tenho oito heróis Não tenho nível 10 Queria jogar na batalha de inscritos Eu sei Mas para ter um jogo mais disputado Com jogadas mais bonitas Vamos deixar isso em um nível melhor Eu estou tentando colocar Os inscritos com os ranks maiores Mas claro Eu balancei Eu não vou colocar apenas O pessoal que tem rank 7 e 8 Nas partidas Se tiver dois querendo jogar Que são rank 3 e rank 4 Eu vou colocar um para cada lado E deixar bem balanceado Como fiz nessa partida De um lado aí tem Jogadores que são rank 7 No outro tem rank 8 E no outro lado Tem rank 3 e rank 4 Eu tento ter dividido Da melhor forma possível Que é isso A Corsica conseguiu Eliminar ali O ringo debaixo da torre Mas acabou sendo eliminada Por conta disso Agora o suporte Está levando muito dano ali Que é isso Esses caras estão jogando demais Está 2x1 no momento E o jogo está muito interessante O Black partiu para cima ali E está sofrendo muito dano E vai ser eliminado Caraca Que isso Olha o dano Que esse Vox está causando Nos momentos iniciais do jogo Esse jogo promete muito Esse Vox aí Ele está farmando De uma forma segura Ele está conseguindo Farmar mais do que o ringo E isso não é fácil O ringo até o momento Em 6 minutos e meio De jogo Farmou 43 O Vox está se aproximando De 60 Farmou exatamente 57 Não é muito Mas porém Para estar jogando Contra o ringo É um bom farm Até o momento Ele está farmando De uma forma muito boa E lá para o mid game O final do jogo Esse Vox aí Vai causar muito dano Amigo Mas vamos ficar de olho Nesse Black também Que ele promete No decorrer desse jogo Os momentos iniciais Essa coisa Que está botando pressão Em cima do Black Mas lá no 15 minutos De jogo Isso aí pode mudar Eu realmente Não me atrevo Aqui a falar Com certeza Qual será a equipe Que vai vencer Esse jogo Porque eu não faço A mínima ideia De quem poderá Vencer esse jogo Ambas equipes Aqui estão bem balanceadas A equipe vermelha Tem dois heróis Que ficam forte No final do jogo Que é o Black Ali E o Ardan Porém tem um Que é mais forte Aí no início Que é o ringo Porém o ringo Não está conseguindo Se destacar Por conta dessa Coxa Que está avançando muito Não está deixando ele formar Falando na coxa Que ela já está ali No mato mais uma vez Para pegar no pé Desse ringo Que não está conseguindo Farmar E nem se destacar Em cima do Vox E olha aí A coxa Caindo para cima Do ringo Causou muito dano O Black Foi para cima Do Vox Causou bastante Dando também O Vox Exultou Ele está causando Muito dano Ali em área Acabou eliminando O Black E a coxa Também sofreu Muito dano No fim Acabou eliminando O Ringo E foi muito boa Essa TF Para a equipe vermelha Que conseguiu Aumentar sua vantagem Vai conseguir Levar essa torre E se o Ardan Não tentar contestar A torre Ele será eliminado Também Mas parece que não Ele foi até a base Ele está dando Recal ali E foi Deu uma recuada Esse é um ótimo momento Até para a equipe vermelha Poder levar essa goldmine Mas não sei Se eles terão coragem O suficiente para isso É um excelente momento Eles têm que tentar Levar essa goldmine Mas parece que não Eles não querem levar Goldmine Ficou por isso mesmo Pessoal Vocês vêm me perguntando Sempre A cada batalha De inscritos Aqui do canal Como fazer para participar Seguinte pessoal Como eu fiz nessa batalha Aqui de inscritos Eu avisei No momento que eu ia gravar Lá na página No facebook Twitter Aí nesse mesmo momento Todos os inscritos Entraram no jogo Foi muita gente Pedindo para jogar aqui E eu tento jogar Com o máximo De inscritos possíveis E agora que botei Essas regras De ter 8 heróis De nível 10 Fica mais fácil De escolher Quem vai jogar Quem não vai jogar Distribuindo Os jogadores Por rankings E aqueles que não podem Jogar ranqueados Infelizmente não podem participar Mas espera aí Que vai rolar aqui Uma treta E vamos ver aqui O que o Finn E o Vox Vai conseguir fazer O Finn conseguiu eliminar Ali o suporte Da equipe adversária Foi um suporte Eliminando o outro E eles estão tentando Pressionar aqui A torre Então continuando Pessoal Só lembrando Para vocês Poder participar Da batalha de inscritos É muito importante Que você siga A nossa página No facebook E nosso twitter Que assim você vai Ficar informado Sobre tudo Que acontece aqui Do canal Não só Batalha de inscritos Mas também eventos E muito mais coisas Beleza Eu também utilizo Essas redes sociais Para tirar Algumas dúvidas Com vocês Em relação a qual Vídeo fazer No decorrer da semana A partir da ranqueada Com qual herói Determinado Ou uma Bem glória e dica Com tirando Alguma dica De vocês Eu sempre faço Essas perguntas Sempre tento Manter o melhor Contato possível Com vocês Trocar muita informação Então você Que é inscrito Aqui do canal Curte bastante o vídeo Eu recomendo Que siga A nossa página No facebook E no twitter Ambas estão aqui Na descrição Desse vídeo É só você Clicar aqui embaixo Tem a descrição Com todas as informações Desse vídeo E lá Tem nossa página No facebook E twitter Beleza Eu conto com a presença Presença de vocês Lá também Beleza E vamos aqui A equipe vermelha Ainda tem toda vantagem 10 minutos de jogo Esse Vox Não para de farmar Ele já está com 96 farms Para 10 minutos de jogo Cara É um ótimo farm É um ótimo farm Ele vai conseguir Se tornar um monstro No final do jogo A Coxa Ultou ali Para cima do Ringo Mas ele usou reflexo O Adam Conseguiu fazer um ultimate Ali O Ringo acabou Finalizando a Coxa Mas ele também Está sofrendo muito dano E que é isso O Black Conseguiu eliminar o Vox A equipe azul Conseguiu eliminar a volta Está indo para cima do fim Eles vão conseguir o Ace Será que vão conseguir? Ih Que é isso Ultimate no Ringo Meu Deus Ace Eles conseguiram um ótimo Ace Esse Ace aí Vai mudar o jogo Para a equipe azul Que muitos Nesse momento Eu tenho certeza Que estavam achando Que a equipe vermelha Já ia vencer o jogo Mas quando a gente Menos espera A equipe azul foi lá E conseguiu vencer Uma ótima PF Conseguiram utilizar As combinações De ataque ali No momento certo O Adam acertou Uma ótima ultimate O Black Saiu costurando Todos ali Com as ultimate dele Ele usou ultimate Duas vezes em seguida E costurou Acertou em todos os inimigos Ao mesmo tempo A torre tapera um hit Dava para ter levado ali Se ele estivesse pressionado Um pouco mais Porém o Black Acabou optando Por formar Ih O Black ficou preso Sofreu muito dano É melhor recuar E ele conseguiu recuar ali O Black optou Por formar Na Django o adversário Aproveitar o tempo E não levaram a torre ali Ele ficou mais focado Em recuperar A desvantagem de ouro Que eles tem nesse momento A equipe vermelha foi para a loja E olha o que eles encontram Ih Deu ruim demais Para o suporte da equipe azul Que acabou sendo eliminado Foi abatido O Ringo está com menos Da metade da vida Ih Deu ruim ali também Para o Black Que acabou sendo puxado Ainda teve a ultimate da cos Que ele também foi eliminado O Ringo já voltou Para a base ali Para evitar também Que fosse eliminado Nesse momento Ia complicar muito A situação Da equipe azul Se o Ringo fosse eliminado Também Seria um ace As tropas iam ficar muito forte Eles poderiam pressionar a torre E também levar aquela gold Ali É um ótimo momento Até para ele levar essa gold Mas os minions da equipe azul Conseguiu levar mais uma torre ali Quer dizer A primeira torre E isso aí Fez com que a equipe azul Recuperasse um pouco de ouro E também Mapa Visão de mapa Agora Eles tem um Está tudo igual Em relação a torres Porém A vantagem de ouro Para a equipe vermelha É muito superior São exatamente 3 mil de ouro A mais Para a equipe vermelha Nesse momento Esse 3 mil de ouro No total aí Faz muita diferença Dividindo É mais ou menos Mil de ouro a mais Para cada herói em jogo Isso Faz muita diferença Na build E Vamos ver aqui Como a equipe azul Agora vai reagir A esse momento Que é um momento Ainda que a equipe vermelha Tem uma vantagem Porém Eu acredito Que essa equipe azul Ela está muito forte Ela não vai ceder A vitória Para a equipe vermelha Tão facilmente Assim Vamos ver Vamos ver aqui O que eles vão fazer E eu acho Que vai rolar Um ATF Agora O Ringo Está se aproximando Todos estão próximos Começou Acostica Foi para cima O Ardan Foi puxado Ele acabou Utilizando o ultimate Acostica Utilizou o ultimate Em cima do Ardan O Ringo está tentando Utilizar todas as habilidades O Black Conseguiu Ser abatido Na verdade Eu achei Que ele Ina Acostica Mas que é isso Acostica Recuperou a vida Muito rápido E acabou Abatendo ali O Black Eu achei Que o Black Ina conseguir Fazer alguma coisa Mas infelizmente Não deu para ele O Ardan Foi eliminado rápido Logo em seguida O Ringo E o Black Acostica Acostica Voltou para a base Para recuperar a vida Enquanto isso O Vox E o Fim Estão farmando Ali na jungle Adversária O Ringo Já está voltando Ali Ele está indo Em direção A mina A mina Ali Ele vai Provavelmente Tentar recuperar Mas não Ele foi Até a sua lane Mesmo sem ter visão Daquele mato Se tivesse inimigo Ali agora Ele seria Derretido Meu querido Seria derretido A equipe vermelha Está farmando Ali Mas parece Que eles vão Querer jogo Novamente Eles estão Próximos Ali Querendo Que isso Vão puxar A gold Assim na cara De pau Mesmo Os adversários Estão todos Vivos Mas eles não Tem noção Que a gold Está sendo levada E foi levada Sem ao menos A equipe Azul PCB E a vantagem De ouro Agora subiu Para quase Cinco mil Isso mesmo A vantagem De ouro Até o momento É de quase Cinco mil E isso é muito Cinco mil De ouro Faz muita Diferença No jogo Faz Muita E que é isso O Ardan O Ardan Tá sendo focado Ele está sozinho O Ringo Chegou ali Mas acabou Ficando no meio Dos três inimigos Acabou sendo Ultado Pela Acostica Que isso O Finn Acabou errando A ultimate Ali Tentou puxar O Ardan Mas eles Agora vão Pressionar Essa torre E a torre Tá caindo Muito rápido Tá derretendo A torre O dano Que essa equipe Vermelha Está causando É um absurdo O O Vox Já tá com Sua build Quase completa A acostica Também Tá causando Muito dano A equipe vermelha Tem muita vantagem Em ouro Em builds Eles estão Realmente dominando O jogo Sem dúvida Alguma A vantagem De jogo Até o momento É de quase Escutem bem A vantagem De jogo Até o momento É de mais De 7 mil É muito ouro É muita vantagem De ouro E vai começar Mais uma TF Novamente A equipe vermelha Tava no mato Acabaram eliminando O Black Ali estão indo Pra cima Do Ringo Do Ardan Contudo A Cushka Tentou utilizar Ali A sua ultimate Em cima Do Ringo O Ringo Tá conseguindo fugir Porém Seguindo ainda O Ringo E o Vox Conseguiu eliminar O Ringo E logo Em seguida O Ardan Foi um esse Pra equipe vermelha Eles podem até Levar as torres Se possível Nesse momento São mais de 20 segundos Pra equipe azul Reviver E parece que não vão Precisar nem Da Kraken Meu querido Estão indo Contudo Já estão partindo Pra cima Da última torre E agora Falta apenas O Cristal O Black Nasceu Mas eu acho Que ele não vai Conseguir fazer Muita coisa Vai ser muito Difícil Ele evitar Esse GG O Cristal Já está sendo Destruído Está por um hit Apenas E a Cochica Acabou dando O último hit Acabou eliminando O Cristal E a equipe vermelha Ganhou Sem dar chance Alguma Pra equipe azul Que tentou Reagir ali Mas não conseguiu Recuperar A desvantagem Ali A vantagem Que perdeu Pra equipe vermelha Jogaram de forma Absurdamente Incrível A equipe vermelha E conseguiu Uma ótima vitória Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Por favor Não se esqueça De clicar aqui embaixo No gostei E se inscrever no canal Beleza? Então é isso Falou E até a próxima Tchau Hey Curtiu o vídeo? Então ganhe seu like E inscreva-se no canal Estou deixando esses dois vídeos Para você continuar assistindo Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho